Bom, quarto dia de paralisação dos aeronautas, comissários de bordo, pilotos, a categoria pede reajuste salarial e melhores condições de trabalho, mas até aqui não teve acordo e aí, véspera de Natal, né? Situação complicada na ponte aérea, vamos ao aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, fala Priscila Xavier. Oi Ellen, oi Megali, bom dia pra vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes. A situação aqui no aeroporto Santos Dumont hoje é bem tranquila se comparada a ontem. Ontem nós tivemos cerca de 90 voos atrasados e outros 65 cancelados. Agora o panorama é bem melhor, são dois voos atrasados e pelo menos 10 cancelados. De acordo com a Infraero, a situação ontem foi prejudicada não só por conta da greve, mas também por conta do clima. Aqui no Rio de Janeiro o aeroporto precisou fechar durante um período e isso impactou bastante nos voos. Hoje o aeroporto opera por instrumentos, mas sem tanto impacto assim. Por enquanto, dois voos atrasados e outros 10 cancelados até o momento. Tá certo, Priscila Xavier. Bom, nós vamos sair do Rio de Janeiro, vamos agora ao aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, porque por lá, pelo menos aqui nas nossas primeiras conversas com o Luca Josino, a situação era bem diferente, era bem complicada hoje pela manhã. E agora, Josino? Você, pro Megali, pra todos. À medida que as horas vão passando, mais voos atrasados, porque gera uma fila, aquele efeito cascata, causado principalmente pela greve. A gente sabe que nessa época do ano também são muitos voos, muitos passageiros viajando. Mas agora os números oficiais são de 13 voos cancelados e 25 atrasados. Um dos voos atrasados é da Isabelle Silva, que mandou um áudio pra gente por volta das 8h30 da manhã. Ela ia pro Rio de Janeiro. Vamos ver o que ela falou. O meu destino é Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O meu voo tava previsto pras 8h. E aí eu já cheguei aqui por volta das 6h30, contando com o atraso e a repercussão, que ia ter a greve dos comissários, né? E o meu voo já tá atrasado pra uma hora, então a companhia tá avisando aqui que o embarque vai ser realizado por volta das 9h30. Assim, tá bem cheio o aeroporto, tá muita fila, né? Bem caótico. Mas, pelo que eu tô entendendo aqui, tá fluindo, tá tendo voo. Até agora eu só ouvi dizerem que cancelaram um voo da Latam. Mas, no geral, tá tudo bem tranquilo. Por conta desse atraso, a companhia também ofereceu um café gratuito. Então, tá dando pra relevar todo esse caos. Agora o avião dela não saiu aqui do aeroporto de Congonhas. Desde segunda-feira, quando a greve começou, Megali Ellen, aqui no aeroporto, 400 voos impactados. 300 atrasados, partiram atrasados e 100 cancelados. A dor de cabeça, precisa remarcar, sabe como é que as coisas são. Não houve nenhum acordo ainda entre justiça e funcionários, portanto a greve continua. E amanhã, entre seis e oito da manhã, muito provavelmente, parte dos funcionários estará aqui na parte de baixo do aeroporto, no saguão, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários. E aí, a população, os passageiros, devem ser prejudicados mais uma vez. Valeu, Josino. A gente volta a qualquer instante acompanhando aqui com o Josino a situação. Mas é isso, a gente está no quarto dia de paralisação, quarto dia de transtornos para quem precisa tomar algum voo nessa época do ano. É sempre entre seis e oito da manhã as paralisações nos aeroportos e não tem data aí prevista para um acordo.